Antes de começar o vídeo, o Mano Cris tá pedindo aí pra você estar fazendo aqui um seguinte procedimento que vai ajudar bastante o canal, velho. Se você já é inscrito aí ou caso você não seja inscrito, clica aqui no inscrever-se, velho, e ativa aqui o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aí que eu irei lançar, beleza? Feito isso, você já vai estar colaborando com o canal bastante pra ajudar na divulgação dos vídeos e vocês irão receber os vídeos de primeira mão. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera do GameDroid BR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom velho, estamos aqui pra dar início ao nosso modo carreira, né mano? Estamos de volta aí. Muita gente perguntou aí o que aconteceu com o modo carreira aí com a Chapecoense. Mano, eu tava tentando aí, né? Fazer o modo carreira com a Chapecoense, mas o meu celular, mano, ele tá muito velho, tá dando muito problema, tá ligado? E os arquivos corrompem toda hora, mano. Então às vezes eu perco a OBB sem fazer nada, às vezes eu perco a data sem fazer nada e isso fode com o meu jogo, mano. Então, infelizmente, eu tive que parar isso com a Chape e vou tentar recomeçar outro e que dessa vez dê tudo certo, mano. Que dessa vez dê tudo certo, sei lá, velho. Parece que é olho gordo aí, mano. Não sei, não sei explicar, mas tá dando tudo errado, mano. Mas vamos tentar aqui, né? Pra ver se agora dá certo. Eu fiz um vídeo aí pedindo pra vocês votar no time, velho. E o Mônaco ganhou em disparado, mano. O Mônaco ganhou em disparado. Só que eu recebi muitos conselhos escritos dizendo que o Mônaco tá forte, que o Mônaco já tem Falcão Garcia, tem Fabinho, tem jogadores bons. E pediram pra eu estar começando com um time fraco, mano. Então, um dos times fracos que tinham ali era o Watford, né, mano? Então, vamos ter que jogar com ele mesmo, velho. Porque modo carreira assim, mano, igual vocês querem, né? Igual vocês pedem. Tem que começar com um time fraco e deixar nesse time bom. Até receber propostas aí de times maiores, né, mano? Então, vamos aqui com o Watford mesmo. Primeiro é que colocar o nosso nome. Deixa eu ver. Colocar Adriano mesmo, né, mano? Meu nome é poucas ideias. Bora lá aceitar. Premier League. Bora com o Watford, né, mano? Aceitar aqui. Bora lá. Objetivos da temporada. Que aqui tá 2014-2015, mas no caso é 2016... Aliás, 2017-2018. Não perca mais que 12 jogos na Premier League. Chegue pelo menos até a rodada 2 da FA Cup. Não leve mais que 16 gols na Premier League, ok? E os objetivos mensais do mês é marcar um gol, coisa fácil. Não receber mais que dois cartões amarelos e permanecer invicto. Ok? Bora lá. Tá aqui em continuar. Bem-vindo ao clube, Adriano. Temos altas expectativas para este clube. E desejamos a você a melhor das sortes. Ok? Aqui os objetivos a gente já viu. Vamos fazer aqui dois jogos na pré-temporada contra o Rolda JC e o Feyenoord. Ambos aí da Holanda, né, mano? E é isso. A janela de transferências está aberta. Deixe aí nos comentários, mano, o nome de jogadores aí. Se vocês querem que a gente contrate para o nosso time, beleza? Pode deixar o nome de qualquer um. Eu vou estar analisando aí. E vou estar contratando aí nos próximos episódios. Então, ok. Aqui, ó. O meio campo é atualmente nossa área mais fraca. Então, aí, ó. Uma dica para vocês. Deixem o nome de meios campistas. Mas pode deixar de atacante também. O que vocês quiserem aí. Que é nóis. Bora continuar aqui. Deixa eu ver. Temos aqui os Zaraty, Benham, Britos, Punch Limon. Todos esses daqui para renovar contrato, né, mano? Mas eu não vou mexer nisso daqui agora, não. Deixa eu ver aqui. O mercado, como que tá, velho? Para vocês terem uma noção aqui, ó. Temos o Sturridge, Jovetich, Wellington, Nen, DP, Ibaka, Lucas Prato. Velho, tem jogadores aqui do Brasil. Então, se vocês quiserem que eu contrate algum brasileiro, vocês podem pedir também, ó. Temos aqui jogadores do Brasil. No caso aqui, temos Lucas Prato. Temos aqui o Robinho, do Atlético Mineiro. Então, se quiser jogadores brasileiros aqui na nossa equipe, podem pedir também que nesse jogo tem. E é isso, mano. Bora que dá início. Lembrando que eu estou gravando isso daqui, mano. No meu patch aqui que eu estou terminando de criar, que é o FTS Turbo 17, mano. Estou terminando aqui de criar ele. Logo, logo aí eu vou estar disponibilizando os downloads, beleza? Então é isso, bora aqui para o primeiro jogo, mano. E sem muita enrolação. Ah, pera aí. Antes de começar aqui, né. Queria pedir para vocês, mano. Já deixar aquele like, beleza? Para fortalecer aqui essa série. Lembrando que quanto maior a quantidade de likes, mais rápido eu vou estar trazendo os episódios, beleza? Uma meta para esse episódio aqui é 100 likes, mano. Bateu 100 likes, eu vou trazer episódio novo. Então já clica aí no gostei, beleza? Exploda aí o botão do like e bora aqui conferir esse vídeo que está a chave, moleque. Bora lá, bora apertar e continuar e bora para o jogo. Bom, velho. Vai começar aqui a primeira partida do nosso modo carreira. Enfrentando o Roda JC da Holanda. Vamos ver aqui o que a gente arruma, né, mano. O Watford aí, equipe em formação. Enfrentando aí uma equipe que não é lá essas coisas também, né, mano. Mas podem dificultar aí a nossa equipe. Mas bora lá. Está a escalação do Roda, um 4-5-1. A bola com a meninária. O Watford aqui, um 4-2-3-1. Com o Niang ali na frente, né, velho. Bora lá, vai começar o jogo. Se a gente coloca o Roda, O que tem o Juiz? Vai saindo e jogando aqui o Chaim. Opa, falta onde o Juizão? Está chapando, Zica. Cruzamento. Tira dali. Vamos lá, Zaraty. Tocou para Vítor, mandou para Zúnega. Zúnega aqui é quem lá que quebrou Neymar na Copa, né, mano. Vamos lá, Zúnega, cruzamento. Tira dali. Zara tira o nome do peito. A treva, né. Acabou e vai chutar para o gol. Chutou em cima da Zaga. Já vem o Weinricht. Contra-ataque aqui, levanta a bola. Zúnega, cruzou para o Niang. Pedalou o Niang, vai chutar. Defendeu o goleiro, escanteio. Escanteio para o Watford. Grande lança aí do Niang, mano. Defesa, sai do goleiro. Vai, escanteio. Cruzamento, goleiro. Mas olha a cabeçada. Cabeçada para o Vítor, mano. Cobrança de escanteio. Abrindo com a cara aqui do nosso time. Eu acho que minha narração está ficando muito baixa, né, mano. Pera aí. Acho que é aqui. Não, eu não sei, mano. Caramba, vamos ver. Tá, agora sim. Eu acho que agora está dando para vocês me ouvir melhor, mano. Acho que antes o efeito do estádio aí estava alto demais. Mas eu espero não ter atrapalhado aí no começo do vídeo, né, velho. E lá vem o Watford de novo. Contra-ataque. Vamos lá, mano. Entrou dentro da área. Tira dali, lateral. Lebas. Falou errado. A rola ainda é do Watford. Vamos lá, vamos lá, Zuniga. Porra, esse Zuniga é rápido, hein, mano. Estou gostando, estou gostando. Zaraty. Corou a bola. Tentou recuperar aqui o Watford. Boa. Lateral. Vamos lá, mano. Vamos roubar essa bola, velho. Vamos roubar essa bola. Gijora. Caramba, Zuniga só dá falta, mano. Não pode ir lá nos caras. Vamos lá, Zuniga. Olha aí. Boa. Zuniga para o Niang. Tocou para trás. Vamos lá. Niang passou. Foi receber. Agora sim. Vamos lá, Niang. Lá vem o Watford. Cruzamento. Zuniga. Zuniga dominou. O golaço. O golaço. O golaço. O golaço. O golaço. O golaço. Amplio o placar aqui para o Watford. Agora aqui temos 2x0 no placar, mano. Bora lá. Começamos bem. Um minuto já cresce. Vai acabar o primeiro tempo. Só a gente roubar a bola aqui, ó. Pera lá. Vamos lá. Tocamos de lado. Vai acabar. Vai acabar. Final de primeiro tempo. Intervalo de jogo. 2x0 aí até o momento, né, mano. Para o nosso Watford aí. Nossa equipe. Vamos continuar, né, velho. Não vamos fazer substituição, não. Já deu a saída de bola aqui. Prodwell. Capoe. Tocou para Zarat. Niang. Tocou para Zuniga. Vai pintar mais um do Zuniga. Bateu na defesa ali. Tenta sair no contra-ataque. O JC mais lá. Viu o Watford de novo. Niang tentando ali na corrida. Será que chega? Assustou ali o Beck, hein. Assustou ali. Mandou para o escanteio. Vamos ver aqui. Dentro da área de novo. Escanteio. Quem sobe? Um gol do Otton. Zarat subiu. Ampliou o placar aqui. Agora temos 3. Vamos 3. E 3. E 3. E 3. E 3. Meu Deus do céu. Aí está Zarat. Primeiro gol dele no jogo. Estamos começando muito bem, mano. O Niang já roubou de novo. Gedioura. Capoe. Vamos lá. Tocou para Niang. Opa. Está impedido. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê Niang? Vamos lá. Está impedido, mano. Estava impedido sim. Não adianta nós roubar, né, velho? Vai, pera lá. Lá vem Niang de novo. Roubou a bola. Vai pintar o quarto, o quarto, o quarto, o quarto. O gol do Otton. Faz a festa aí, Niang. Que, meu Deus do céu. Agora, vai. Agora, tomar cuidado para não tomar gol e ampliar, mano. Esse é o segredo. Bora lá, Niang. Vai, bora aqui para o Bamba. Paulissen. Caralho. Caralho. Mais dois pontos errados aqui. O juiz deu falta. Porra, juiz. Toda hora você dá falta, mano. Caralho. Caralho. Que juiz chato, velho. Sai Van Rift entre a Blatter. Outra substituição aí na equipe do... Ou da JC. Já cobrou. Bola quatro. Niang. Vai chutar daqui. Niang. Uh, meu Deus do céu. Quase, quase gol do mid-campo, hein, rapaziada. Opa. Goleirão saiu errado. Quase, quase, quase. O Niang roube essa bola de novo, mano. Os caras estão desesperados, velho. Os caras estão apavorados. Estão dando o toque errado. E não está aproveitando, velho. Isso é fato. De novo. Zara te encontrou. Niang. Vai pintar o quinto. Niang. Defesaça do goleiro. Quando ia pintar o quinto gol ali do Watford. Niang buscou o ângulo, velho. O goleiro buscou. E espalmou para escanteio. O Leibas na bola. Vamos lá. Mais um cruzamento perfeito. O Guedjura. Defendeu o goleiro. E aí o descanteio, mano. O descanteio. Ah, dessa vez aqui vamos um curtinho. Opa. Tocamos errado. Tocamos. Tocamos. Mas recupera. Leibas. Cleverley. Opa. Zaraty para fora. Sute para fora. Para longe do gol. Última substituição. Aí saiu o Paulista. Entrou a tocaria ali. Que não deu para ver. Mas fez a última substituição. É a equipe do Ronda. O J.C. O RENGIO roubou a bola. Capoe. Capoe. Capoe do caminho. Moleque roubou. Dois minutos já cresce. Não vai acabar o jogo. Dá tempo de mais um. Não dá tempo de mais um. Zaraty. Zaraty. Sai o goleiro. Zaraty de cobertura. Zaraty. O gol do Otto. Zaraty. Zaraty de cobertura. Gol, mano. Que gol. Olha só. Fechou o caixão. Pegou o Paulinho ali. Pegou o lado correu. 5 a 0. Maroto. E safado esse placar, velho. Meu Deus do céu. Que início, meus amigos. Que início. Você é louco, velho. Fica até felizão, mano. Início melhor que esse daí. Tá pra nascer, na boa. Final de jogo. Não tem nem que comemorar, né, velho. Sai louco. O placar fala por si só, mano. Show. Show. Goleada. Começamos aí super bem com o nosso Watford. E teve gente que disse que o Watford era fraco, hein, mano. Tá certo que não pegou um adversário bom. Mas logo no primeiro jogo aí já meteu 5 a 0, filhão. Olho no Watford. Que outros resultados. Espanhol 2 a 0 no Augsburg. Benfica 1 a 1 com o Leganês. Santos 0 a 0 com o Hamilton. Fulham e Schalke 1 a 1. Invernis e Besiktas 5 a 0 com o Besiktas. Manchester United 5 a 1. Aston Villa, Porto e Real Betis 1 a 1. Toulouse e Internacional 0 a 0. E o West Bromwich perdeu de 1 a 0 para o Avon de Ingham. Bora lá, continuar. Ganhamos aqui 32 moedinhas pra fazermos contratações. É... Contratar preparador? Agora não, mano. Agora não. Hum... Deixa eu ver... Nas transferências aqui, mano. Deixa eu ver aqui nas transferências livres como é que tá. Temos o Tevez, Lavezzi, Berbatov e Pelé. Temos uns jogadores aqui, né, mano. Grosscroids aqui, ó. Lateralzaço. Mas vocês decidem aí, né, mano. Vocês que decidem aí quem devemos contratar. É... Tão sem muita enrolação, velho. Vamos aqui já fazer esse segundo jogo, né. Pra estar encerrando aqui esse primeiro episódio. Agora é a final aqui dessa Copa Amistosa contra o Feyenoord. E bora lá, mano. Bora continuar aqui e vamos pro jogo. Agora é decisão, velho. Agora é decisão. Final aí contra o Feyenoord. Pra quem acha aí que o primeiro jogo, aquela goleada, acha que vai ser jogo fácil. Mas a gente pode se surpreender, hein, velho. O Feyenoord aí já é uma equipe aí mais elevada no cenário do futebol. Praticamente é o refal imediato do Ajax, lá da Holanda, hein, mano. São duas equipes aí que brigam bastante aí pelo posto, pelo... Destaque maior lá no campeonato holandês. Então vai ser um adversário difícil. Mas bora lá, né, mano. Bora lá. Confio aqui no meu elenco. Sai da de bola com o Feyenoord. Captou o Juiz. Saiu ali jogando com o Mataisa. Mas já currou a bola. Opa, recuperou. Doetius tocou pra Vigena. Zarate. Vem da bola. Capoe. Tocou pra Guedjora. Ups. Antecipou a defesa. Quase, quase. Mas roubamos de novo, mano. Roubamos de novo. Ah, meu Deus do céu. Toquei errado. Sobrou com o Capoe ainda. Que chute horroroso, velho. Meu Deus do céu, mano. Que chute é esse? Olha isso, mano. Você é louco. Bora seguir, né. Bola na sequência. O Young recebeu a bola. Guedjora. Intercetou ali. Quando golou. Vem subindo o PSV. Opa, Juiz deu falta onde, velho? Juiz ladrão, né. Cobrou ali diretamente pra... Tiro de meta do nosso goleirão. Pante Limão, né, mano. Prold. Mandou pra rolebas. Azarath. Cleverley. Mandou pra Nian. Vindo o nosso atineirão. Mano, vamos lá. Cadê Cruz da Fota pra nós, velho? Mantais. Vamos roubar a bola, velho. Vamos roubar a bola. E os caras estão tabelando, velho. Boa. De novo, velho. Guilherme. Tá vendo o Feyenoord. Vamos lá. Vamos lá. Roba essa bola, velho. Roba essa bola, velho. Não, não, não. Defendeu o Pante Limão. Aí tem goleiro, velho. Aí tem goleiro. Bora lá. Bora lá. Tira, tira. Pante Limão de novo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Gol do Feyenoord. Caramba, velho. A zaga vacilou, mano. Olha isso. Pante Limão fez outro milagre ali, mas essa zaga, pelo amor de Deus, mano. Não, já pode me indicar nos zagueiros aí nos comentários, velho. Porque desse jeito não dá, não, velho. Pô, o goleirão ali salvou e a zaga faz isso. Bora lá. Golê, Bás. Ficou com o Capoe. Yang vai chupar, é travado. Desenvolvo. Bola pro Yang. Lá vem o Otford pra buscar o empate. O Otford defendeu o goleiro. Olha o rebote. Tirando ali. Bão de lateral para o Otford. Vamos mandar lá na área, velho. Vamos mandar lá na área. E o nook dá. Yang. Cruzou, nega. Leverdi. Opa. Passou da bola. Um minuto já cresce. Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Putz, não vai dar tempo. Final de primeiro tempo. Eu disse pra vocês. Vai ser um jogo complicado. Final de uma equipe boa. E saímos aí em desvantagem, né, velho. Bora ver aqui quem tá cansado. É. Vamos deixar... Não. Vamos colocar aqui o Pereira, né, mano. Dá uma velocidade no lugar do Guedjora. E é isso. Bora lá. Sem muita enrolação. Vamos retomar aqui o segundo tempo. Sai Guedjora. Entra Roberto Pereira. Cada um a velocidade aí. E vamos em busca do empate, da virada, da vitória e do título. Bora lá. Camilo Zuniga. Tocou para a Niang. Vamos lá, Otford. Não desiste, cara. Não desiste, mano. Lá vai Niang. Chega dali. Escanteio, escanteio, escanteio. Boa. Escanteio, mano. Não mais troca a chance. Bora lá. Rolê, Bassa. Cruzamento na área. Quem é que sobe de cabeça? Pro gol. Fora do empate. O cara acabou de entrar e já empate. O cara tem muita estrela, velho. E é isso. Tô pensando a solteira e bate o jogo. Pereira. Pereira. Que estrela tem esse cara, hein, velho. Acabou de entrar. Deixar tudo igual. Lá vem o Feyenoord de novo. Tira daí, mano. Boa. Pereira. Opa. Ô, Juizão. Juizão matou o lance, mano. Vamos dar sequência. Pronto. Pereira. Passa. Quem é que passa, mano? Quem é que passa? O cara vai ter que levar sozinho, velho. Falta nele. Problema. Cruzamento. Pereira. Só tá dando o Pereira, mano. Ele entrou pra fazer a diferença. Capui. Pereira. Invadiu ali. Quem é que sobra? Tira dali o Feyenoord. Vai tentando subir para o ataque. Roubamos ali. Zarate para Pereira. Fez o toque Pereira. Benham. Olha o Watford. Defendeu o goleiro no rebote. E de novo nas mãos do goleiro. Pereira veio pra causar estrago, mano. Meu Deus do céu. Que bagunça ele tá fazendo em segundo tempo, velho. Vamos lá, Watford. Não desiste, velho. Não desiste, mano. Pereira. Pedalou. Fez o toque. Zarate. Passou Zuniga. Recebeu. Vamos lá, mano. Ah, tá cansado, velho. Opa. Ainda roubou. Sobrou com Pereira. Mas tirou dali. 82, mano. 82. Vamos embora. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos embora. Ah, juiz. Falta agora, mano. Meu Deus do céu. Os caras colocaram o curte, hein. Estão na busca da vitória. Então, bora lá. Maniang. A velocidade que eu tô passando ali. Mas, mano, tá difícil, velho. Opa. Pereira vai receber. É travado o minuto de acréscimo, mano. No último lance. No último lance, mano. No último lance. Vamos ver, vamos ver. Ah, não, voleibas. Que toque errado, velho. Caracas, mano. Final de jogo, mano. Eu disse, velho. Eu disse. Vai ser difícil, mano. Vai ser difícil. Colocamos o Roberto Pereira. E ele salvou aí, né. Pelo menos, levou aqui pra uma aprovação. Foi em busca da vitória. Começou a temporada bem. Bora lá. Já deu a saída aqui o Feyenoord. Gertson. Robamos. Vai, Pereira. Boa. Pereira tá impossível. Lançamento para o Niang. Vai sair aqui na cara do gol. Vê o goleiro Niang. Defendeu o goleiro. Olha o rebote. Niang de novo. Um gol. E o que é o nome dele. O goleiro defendeu no rebote. Azagacin. Atracador. Ele valente, destruído. Mudou pela bola. Mudou pelo rebote. E virou o jogo para o Otford. Aí sim, mano. Aí sim. Bora lá, Otford. Bora lá, velho. Niang é o nome dele. Vira o jogo aí com 98 da prorrogação, mano. Bora lá. Bora lá. Não tem nada a ganhar ainda não, velho. Vamos manter a calma. Toros, cara. Vamos tirar daqui, velho. Tira essa bola, mano. Tira essa bola. Boa. Capou. A bola é com o Niang de novo. É na velocidade. Vamos lá, velho. Ninguém pega. Ninguém pega. Ah, mano. Cadê a falta, juiz? Opa. Deu. Meu Deus do céu. Pera aí. Calma. Calma. Ah, caramba. Perdi a bola, velho. Perdi até o jeito ali da narração, mano. Eu deveria ter chutado. Mas bora lá. Tô, tô muito agoniado, velho. Vamos manter a calma aqui. Tem que passar a calma aqui pros meus atletas. Então, bora lá. Capou. Zarate. O Niang. Uh, meu Deus do céu. Sobrou com o Zarate. Cacete, velho. Chuta pro gol. Que chute ridículo, mano. Olha isso. Não, era só marcar, velho. Chutou ali o goleiro. O Niang. O Bretus passou, devolveu para o Niang. Para o Zarate. Agora ele fez, mas tá impedido, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver se o Juzinho roubou. Ele tá passando. Por um pouquinho, velho. Tá impedido, sim. Por um pouquinho ali, ele ficava um pouco de ser legal. A pressão aqui no finalzinho, mano. Vai acabar o jogo. 2x1 pro Watford. Vamos ter um título, velho. Sai daqui, mano. Sai daqui. Isso. Tira. Tira. Boa. Pereira. Final de jogo. Watford. Campeão aí da Taça Amistosa, velho. Meu Deus do céu. Que início de temporada, mano. Aí está. Faz a festa. Começamos aí com uma goleada aí sonora. Uma grande atuação. No segundo jogo aqui, tivemos dificuldade. Colocamos ali o Pereira no segundo tempo. Ele empatou o jogo. Levou o jogo pra locação. E na prorrogação aí, o Niang decidiu, velho. 2x1 aqui para o Watford. Que início de temporada. Vamos continuar aqui. Vamos ver. Ganhamos 102 coins. Ok, velho. Já temos aqui uma oferta. O Burnemouth fez uma oferta de R$29.100 por Chuka. O que você gostaria de fazer? Bom, mano. O valor dele aqui está R$21.900. Os caras ofereceram R$29.100. É lógico que nós vamos aceitar, né, Cachoro? Bora lá. Apertar sim aqui. Ok. Vamos ver. O Borussia Mönchengladbach fez uma oferta de R$15.400 por Brito. O que você gostaria de fazer? O valor dele está R$22.700. Então, bora negociar, mano. Vamos ver se os caras aumentam mais um pouquinho aí. Bora lá. Eles rejeitaram? Dane-se. O problema é de vocês. Vamos continuar com o nosso atleta, tuzão. Bora lá. Objetivos do novo mês. São os nossos objetivos de agora. Que é contratar um jogador. Então, deixa aí nos comentários os nomes de atletas aí pra nós estar contratando. Beleza? Não receber mais que dois cartões amarelos. Isso é fácil aí, né? Pra gente não ficar fazendo muita falta. Não sofrer gols. Os objetivos do mês anterior já foram cumpridos, né? Que é marcar um gol. Não receber mais que dois cartões amarelos. E permanecer em vídeo. Ok. Bora continuar aqui, mano. E lembrando aí, mais uma vez a vocês. Deixem nomes aí de jogadores, velho. Seja da Europa ou seja do Brasil. Pra gente estar contratando aqui o nosso modo carreira, beleza? Lembrando aqui pra vocês, ó. Que tem todos os campeonatos, mano. Tem todos os campeonatos. Que é do Brasileirão? Tem do Brasileirão aqui também. Que é o resto da América? Tem aqui do Atlético Nacional. Tem do Boca. Tem da MLS. Tem aqui também, mano. Cadê? O Brasileirão Série B aqui com cinco times, aliás, né? Então, vocês que escolhem, velho. Vocês que escolhem. Só deixar aí nos comentários aí. Nome de jogadores aí. Pois tá contratando, beleza? Então é isso, mano. A próxima partida aqui é contra o Watford, né? Já estreia aí da Premier League. Mas eu vou deixar pro próximo episódio. Então, bora encerrando por aqui. Se você gostou do vídeo, mano. Exploda o botão do like. Lembrando aí que a meta desse vídeo é sem likes. Só vou soltar o próximo episódio. Só vou soltar a continuação. Quando chegar a sem likes, mano. Então, já no comecinho do vídeo aí ou agora no final que você tá vendo. Já deixa o seu like aí pra apoiar essa série. Chegando a sem, tem continuação. Não se esqueça aí de deixar o nome dos jogadores aí pra contratar, beleza? Não se esqueça mesmo que isso vai ajudar bastante. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, favorita. Faz qualquer coisa aí pra tá ajudando a gente, beleza? Então é isso, mano. A rede social estará aí nas descrições. Caso vocês queiram me adicionar aí no Facebook. E é nóis, velho. Até o próximo vídeo. Obrigado e tchau. Quando o vazio se torna mais forte que eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.